Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu achei que a questão do Paulo Miranda indo pra cima de um torcedor era a pior coisa que a gente poderia ter no dia de hoje, mas vamos lá, o Atlético novamente surpreende a gente, o Atlético novamente decepciona a gente, o Atlético novamente faz a gente de otário, porque eu acho que é a única explicação pra gente ter tamanho absurdo, não basta um diretor ir pra cima de um torcedor, agora a gente vai ter que lidar com essa nota, essa promoção, pra mim a pior promoção, acho que nem dá pra ser considerado promoção, não dá pra ser considerado ação, não dá pra ser considerado nada, mas vambora. Tanto é explicar, assim, meio o fio das coisas, né, fazer uma linha temporal. O Atlético perde pro Fluminense, mais um jogo, entrevista coletiva, o técnico Lúcio Gonzalez pede a união de todos os atleticanos pra tentar tirar o Atlético dessa situação. Aí você vê, o Atlético, ele apela pro torcedor, que em nenhum momento é valorizado, pra ajudar um time que não era pra estar nessa situação se salvar. Ok, aí os jogadores vão na zona mista e falam exatamente a mesma coisa. A gente precisa se salvar, a gente precisa fazer com que o time dê uma resposta e a gente conta com a torcida pra isso. Beleza, o torcedor, pô, não é o mundo ideal, obviamente, mas o torcedor, no final das contas, ele entende que é a única opção mesmo, que o Atlético, ele chegou num nível técnico muito abaixo do que se imaginava e que a única maneira de se salvar é tendo o torcedor do lado, como já aconteceu outras vezes, tá? Não é a primeira vez que o torcedor do Atlético, ele recebe esse apelo, né? É, o que que se espera, né? Acho que o primeiro ponto é esse. O que que se espera? Se espera uma promoção de ingressos. Pô, vamos fazer uma promoção de ingressos aqui, pro torcedor poder comparecer, mesmo que o sócio não vá, pelo menos o torcedor que não é sócio, ele vai ter direito de comprar o ingresso. Mas não, o Atlético, ele, primeiro, não faz a promoção, e segundo, ele faz isso que é aí, que é absurdo, pô. Cara, assim, é uma nota, é uma atitude extremamente surreal, eu não sei nem como definir. O que que era pro Atlético fazer? Qual era a obrigação do Atlético? Promoção de ingressos. Qual era a obrigação do Atlético? Cara, cortar custo do torcedor, fazer, pô, o ingresso é cinco reais. O que que o Atlético faz? Isso aí. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o Atlético, ele cagou em cima da única coisa que poderia salvar esse time do rebaixamento. Fala muito sobre a última pá de areia, né? O último pingo do copo. Eu acho que esse foi o último pingo do copo. Eu tenho dúvida se o jogador do Atlético, lendo isso, ele não fica revoltado. Que era pra ficar. O jogador que pede apoio, o treinador que pede apoio. E a nota acaba sendo essa? O jogador, ele tem que ficar putíssimo, cara. Putíssimo. O Atlético é um clube hipócrita. O Atlético pede a ajuda da sua torcida e caga na cabeça da sua torcida. Com essa nota, com a atitude do Paulo Miranda. O Atlético não quer pacto de porra nenhuma, a realidade é essa. A gente fica na esperança, ah não, pelo menos a diretoria vai tentar salvar nos últimos jogos em casa. São jogos em casa que, pô, podem tirar a gente dessa situação. Seis jogos em casa. Quantas vezes o Atlético não conseguiu se impor em Curitiba. Mas com essa atitude da diretoria, o Atlético vai continuar se fodendo na areia da Baixada. Que tá com um ambiente péssimo por tudo que foi construído no ano. E mais do que um ambiente péssimo. Agora, assim, é completamente justificável. É completamente justificável esse ambiente péssimo. E agora vai ter um ambiente esvaziado. Porque eu acho que isso tira a vontade do torcedor de ir. Essa nota tira a vontade do torcedor de estar apoiando esses caras que já não merecem apoio. Essa diretoria que já não merece apoio. Vamos tentar ler aqui, cara. Anota, fazer um mini-react, enfim. Vai ser difícil, mas vamos embora. Erramos. Beleza. Vocês erraram e erraram muito. Inclusive, erraram com essa nota. Ao fazer o que todo mundo faz. Concordo pra caramba. Acho que o Atlético realmente errou ao fazer o que todo mundo faz. Ao esquecer que é o Atlético quem transforma o futebol e não ao contrário. Perfeito. Eu acho que isso aí mostra um pingo de coerência. Que o Atlético tentou ser um clube do eixo e o Atlético não é um clube do eixo. O Atlético não pode ser um clube com os conceitos do eixo, com os vícios do eixo. Acho que o primeiro ponto é esse. Ao fazer um ano de expectativas, uma jornada de incertezas, não. Aí já começam os erros. Ao fazer um ano de expectativas, uma jogada de... Cara, porra, decepções. Acho que decepções é uma palavra muito mais coerente com as incertezas. Porque qual a incerteza que a gente vive nesse momento? Eu acho que até o torcedor do Atlético, ele tem certeza que o time vai ser rebaixado. Mas beleza. Erramos. Não fugiremos das nossas responsabilidades. A que você acha? Pô, fudeu. A diretoria vai fazer promoção. A diretoria vai botar bicho de 50 mil pra esses caras. Não vamos fugir... Não fugiremos das nossas responsabilidades. Não fuja da sua. Puta que pariu. O torcedor, bicho. Eu sou super a favor do torcedor lotar o estádio. Eu sou super a favor do torcedor apoiar todos os minutos que faltam pro Atlético tentar se livrar dessa situação. Mas o Atlético não tem... Porra, que botar responsabilidade no torcedor, meu filho. O torcedor do Atlético não tem responsabilidade nenhuma. Quem tem responsabilidade de fazer um time minimamente competitivo é a diretoria. Caralho, isso é muito óbvio. Aqui é... É o pior. Aqui é o pior. Não fuja da sua. Caralho. Assim, é o que eu falo. É um tapa na cara, pô. É pedir pro torcedor, não é o jogo. Por isso, quem é sócio furacão, um dia com as mensalidades, era pra bater dívida de todo mundo. Mas beleza. Já teve o seu check-in confirmado automaticamente pras próximas rodadas. O que que a diretoria fez? Ela libera o sócio. O sócio nem sabe se quer ir ou não. A gente não sabe se o seu geral do sócio vai querer ir ou não. E o que que ela acaba fazendo? Ela não bota o ingresso pra quem não é sócio comprar. O Atlético novamente exclui o seu torcedor. O Atlético novamente faz uma medida pra não ter o torcedor do lado dele. Ah, mas vai ter os sócios? Vai. Mas você acha que 100% dos sócios vão estar lá? É óbvio que não, porra. O Atlético, ele já não abre mais sócios. O Atlético abre uma conta fechada. Tá ligado? Seis decisões esperam por você. O Atlético também. Quem não espera pela torcida do Atlético é a diretoria do Atlético, né? O entendimento que eu tenho disso aqui é quem não espera pela torcida do Atlético é a diretoria do Atlético. Quem dá tapa na cara da torcida do Atlético o ano inteiro é a diretoria do Atlético. Mas assim, nenhuma novidade também, tá? A gente sempre falou, o Atlético é um clube que se comunica mal. O Atlético, cara, tem o pior marketing do Brasil. Assim, se tem um clube que poderia, de alguma maneira, trazer novos torcedores pra piada nos últimos anos, é o Atlético, isso foi pouquíssimo explorado. E eu posso falar porque eu me incluo nesse grupo, nesse seleto grupo, sabe? Então assim, é triste, cara, é lamentável. Eu jurei quando eu vi, parecia piada, mas no final das contas não é piada, é realidade. E o Atlético, infelizmente, dá mais um passo, um grande passo, pra ser rebaixado. É triste. Moralmente, é mais um grande passo pro rebaixamento. Triste demais.